Logo nos primeiros segundos, Leonardo acertou um gancho de direita que balançou o rival. Ele caiu por cima ao lado da grade e estava em uma posição dominante. Com pouco mais de 2 minutos e 30 segundos, Murilo quase saiu na chave de braço para finalizar, mas Leonardo escapou. Quando a luta esfriou na parte de baixo, o árbitro mandou os dois se levantarem. Foi então Murilo acertou um cruzado de direita que tocou no rosto de Leonardo, e logo em seguida disparou um chute alto no rosto do adversário, já caiu. Murilo ainda deu dois socos por cima enquanto o árbitro parava a luta.